E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui com mais uma dica muito importante para vocês. Aproveitando que nasceram alguns pintinhos aqui, eu resolvi fazer esse vídeo com essa dica, tirando algumas dúvidas aí do pessoal, desvendando aí até alguns mitos, que você recebe uma informação que você não viveu isso, ou alguém que viveu, alguém próximo de você viveu, mas ouviu falar de fulano ou de ciclano e leva muito isso em conta. Então, a dica que eu tenho para hoje aqui é a lâmpada que cega pintinhos. Será que isso é verdade? Será que isso é mito? Ou é a história da carochinha? Como é que isso funciona? Será que é realmente isso? Que a lâmpada realmente cega os pintinhos? Então pessoal, de alguma forma cega, mas não é pela intensidade, pela claridade da lâmpada, beleza? Todo mundo aí que cria pintinhos, tira enxocadeira, usa lâmpada, muita gente aí faz esse procedimento, beleza? E leva em conta aí, não pode usar muita lâmpada muito forte, porque danifica aí a visão dos pintinhos, causa isso e causa aquilo. Então, o que eu tenho para trazer hoje para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. Lâmpada, a intensidade da lâmpada não cega os filhotes, beleza? A intensidade dela, você pode botar uma lâmpada aí de 150 watts, como eu já usei para os pintinhos, não cega. O que cega é isso aqui, ó. O vídeo talvez fique um pouco só embaçadinho, porque a lâmpada vai ficar na frente. Mas o que cega pintinhos é isso aqui, ó. Vejam aonde vai ficar essa lâmpada. Vejam que a cabeça dos pintinhos bate aqui do lado dela, beleza? Então o que cega é o seguinte, essa lâmpada está muito quente, beleza? Muito quente. Você não consegue segurar na mão, essa aqui é de 60 watts, então já é uma potência boa e ela está bastante quente, beleza? Esses pintinhos aqui, ele encosta no pelo, não queima, a não ser que ele fique colado aí por um bom tempo. Mas se o pintinho aqui, sem querer, distraído ou tentando bicar ela, fazendo alguma coisa do tipo, ele toca o olho aqui, ele só toca uma vez. Tocou o olho, cegou, pessoal. Eu já tive casos aqui há um tempo e sempre eu tomo esse cuidado. Então o pintinho aí andando, como esse pintinho passou por perto, se ele tocar o olho na lâmpada, é tocar e cegar. Então sempre coloque a lâmpada acima da altura dos pintinhos, em uma condição que eles não toquem na lâmpada, beleza? Se o calor dela estiver insuficiente, coloca duas, mas nunca dessa altura aqui. Então eu faço sempre o seguinte, pessoal, beleza? Como essa lâmpada é de 60 watts, 70 watts, dá para suprir a necessidade deles tranquilo, ela dessa altura aqui, eles não... Aqui ela consegue esquentar tranquilamente e vejam que não alcança a cabeça deles. Então essa lâmpada aqui seria o ideal. Conforme eles vão crescendo, se alguém quiser ainda permanecer com a lâmpada, vai subindo ela ou tira. Eu com 20 dias aí eu já tiro da lâmpada e coloco em outro lugar e fica tudo sossegado, pessoal. Mas nunca deixe a lâmpada tão baixa porque você pode perder aí os pintinhos. No caso, os pintinhos aí vão perder a visão. Não é coisa assim, ah, deixou a lâmpada baixa, perdeu assim do nada também, não. É uma coisa que não acontece tão comum, não é uma coisa tão comum, beleza? Mas sempre é bom trabalharmos de forma que venha a facilitar a saúde física das nossas aves, beleza? E prejuízo nunca é bom. Tanto a ave vai ser prejudicada quanto o criador também vai ser prejudicado. Então esse foi o vídeo bem simples, rápido, mas que essa dica aqui pode vir ajudar muita gente que levava isso em conta. É isso aqui, pessoal. Uma vez me falaram que eu estava com alguns pintinhos na caixa de papelão, no tempo eu usava a caixa de papelão. E estava uma lâmpada fluorescente de 25 watts. E ela é bem clara, a luz dela é bem intensa, certo? Para uma fluorescente. Então ela estava dentro da caixa de isopor, que é a potência dela, já dá para esquentar. E a turma falou, ah, vai cegar os pintinhos, isso e aquilo, isso e aquilo. Mas nada disso, pessoal, certo? Mas também não é bom uma luz tão clara assim que vai, não cega, mas pode incomodar eles. Vai refletir na parede aí do papelão, dependendo de onde for. Numa caixa preta dessa não vai refletir nada. Então não vai prejudicar eles, mas numa caixa de papelão, num local branco, vai refletir e fica incomodando. Assim como incomoda a gente também, beleza, pessoal? Então quem gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ajuda muito. Você que já é inscrito, ajuda deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para alguns amigos, nas suas redes sociais também, vai ajudar bastante, pessoal. Então um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.